A figura do palhaço, que tradicionalmente é associada ao entretenimento, também se tornou um símbolo de medo e terror por vários motivos. Quais serão as razões que levam muita gente a não gostar da figura dos palhaços? Bem, os palhaços têm uma aparência exagerada e colorida, bastante forçada, até mesmo artificial. Esse contraste entre uma aparência amigável e a possibilidade de comportamentos imprevisíveis e perturbadores pode ser um desses inquietantes motivos. Existe também um conceito de válida estranheza, que sugere que pessoas que não parecem muito humanas podem causar um certo desconforto e os palhaços com suas máscaras pesadas, suas maquiagens pesadas, entram nessa categoria de sensação de profunda estranheza. Filmes, livros e outras mídias frequentemente representam os palhaços com figuras assustadoras, o exemplo do Pennywise do livro We Eat, de Stephen King, e o próprio Coringa dos quadrinhos de Batman. Essas representações fazem associação entre imagem de palhaço e algo aterrorizante. Existe também o fato de algumas pessoas terem experiências negativas na infância com a figura do palhaço, e isso contribui para o medo. Além disso, em algumas culturas, os palhaços têm um papel que vai além do entretenimento e podem ser vistos como figuras ambíguas. Por fim, a natureza performática dos palhaços, frequentemente envolvendo truques e outros comportamentos bizarros, pode ser percebida como ameaçadora, e a quebra das normas garante essa sensação de incerteza do que deles possamos esperar. Esses fatores combinados ajudam a explicar por que a figura do palhaço é muitas vezes associada a medo e terror, apesar da origem de um personagem de entretenimento. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.